Seus filhos estão crescendo e precisam de mais proteção. Aproveite que a Unimed Goiânia está em fase de promoção. E faça a Unifamília com co-participação para eles. O Unifamília com co-participação tem um plano de saúde mais barato e os seus filhos ainda ganham 30% de desconto nas duas primeiras mensalidades e mais a isenção de carência em consultas após a implantação do plano. Mas essa fase passa logo. A promoção é só até o dia 31 de maio. Unimed Goiânia. 25 anos cuidando da vida.